Olá mulheres, tudo bem? Como vão vocês? Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para passar dicas de beleza e de saúde para a pele de vocês. Meninas, e hoje eu quero falar sobre vários produtos, eu quero falar sobre os favoritos do mês. E se você que está aí gostar desse tipo de conteúdo, eu peço que você fique até o final, assista o vídeo. E se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Eu me chamo Eliette Millen e eu estou aqui semanalmente passando dicas de beleza e de saúde para a sua pele. Vambora falar dos produtos? Mulheres lindas e maravilhosas, o que eu quero falar para vocês? Que eu estou utilizando esse produtinho aqui, olha, há mais de 30 dias. Sim, o Renew, preenchedor de rugas concentrados, AH, ácido hialurônico com 1,5% de triplo ácido hialurônico. Meninas, eu já tinha feito a resenha dele há algum tempo atrás, utilizei 20 dias e acabei passando para outro produto. Mas, eu resolvi retomar e agora já fazem 35 dias que eu estou utilizando. Meninas, ele é muito bom, eu utilizo assim, tem dia que uma gotinha só, tem dia que duas, tem dia que três, depende daquilo que eu quero para o meu rosto naquele dia. Sinto uma hidratação muito boa e tenho sentido que tem feito muito bem para a minha pele. Só que minha pele, às vezes, fica com alguma manchinha e eu quis retirar essas manchinhas, quero retirar. Acabei comprando o Creamy, um lançamento novo aí, que tem retinol 0,3% e que promete retirar as manchinhas e vocês sabem, né, que o retinol retira ruminhas finas, linhas finas de expressão. Que ele é um poderoso anti-idade, ele é um poderosíssimo anti-idade. Só que, meninas, ele é muito forte e nem toda mulher aguenta por causa do retinol. Mas, como eu falei no vídeo que eu fiz aí, quem quiser vai lá na minha playlist e dá uma olhadinha. Ele tem outros ativos que ele tranquiliza e acalma a pele. Então, eu passo alguns dias o ácido hialurônico e duas vezes por semana, três, eu estou usando esse aqui. Essa noite mesmo eu não passei ácido hialurônico por baixo. Que se você quiser, você pode passar para não deixar a sua pele muito sensibilizada. E eu passei o ácido retinol, meninas, e a minha pele amanheceu e eu, antes de ir para a rua, passei muito protetor solar. Mesmo assim, quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem vermelhinha. Então, um dos efeitos colaterais na minha pele é ficar vermelho. Mas, eu acho que vai valer o sacrifício. Então, eu estou para o rosto utilizando os dois. E, utilizando também muito, gente, essa loção tônica destringente da Clear Skin da Avon, maravilhosa. Gente, maravilhosa mesmo. Não fico sem ela. Ela tem aloe vera e extrato de camomila. Muito boa. Faz uma limpeza, deixa a sua pele com a sensação de frescor, assim, linda, maravilhosa. Então, são esses os produtinhos aqui para o rosto. E, gosto de usar a água demaquilante da Nivea, porque para o batom Power Stay da Avon, aquele que, né, que é aquele cremoso. Gente, só esse demaquilante aqui para tirar, tá? O Power Stay é bom e a demaquilante da Nivea também é ótima, micellar. Então, assim, uso para utilizar. Até esqueci de pegá-los para mostrar para vocês o batom, que é o batom Power Stay que eu estou usando no momento, tá? Também estou usando esse Bye Bye Celulite aqui, que eu quero dizer adeus, meninas, para as celulites das minhas pernas. Estou lutando, tá? Mas não estou querendo deixar de comer docinho, nem tomar refrigerante, não. Mas estou na luta. Um dia que eu venço a tentação, eu me dou por satisfeita, tá bom? E, assim, eu vou nessa luta contra. Agora, estou amando, tá? E eu estou achando que está tendo efeito, sim. Claro que não vai fazer milagres. Milagres é só Deus. Mas melhora. Melhora, sim. E aí, a gente faz a parte da gente. Que é não comer docinho, nem tomar refrigerante, nem fritura, dar uma caminhada e eliminar o açúcar. Aí você vai falar, ah, mas é isso tudo que fez tirar a celulite. E não o Bye Bye Celulite. Gente, mas se você alia um produto a tudo que você deve fazer, é claro que vai potencializar o produto no seu corpo. Meninas, e eu estou utilizando um protetor solar que eu amei, que eu comprei, que eu amei. Que é o Natura Fotoequilíbrio Facial. 60 vezes mais proteção contra queimaduras solares. UVB. E 20% em UVA. 20 vezes mais proteção contra o envelhecimento solar. Gel, creme, protetor, toque seco, pele oleosa e mista. Tá aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Gente, estou amando. Primeira vez que eu utilizo. Já tem um mês. Já está quase no finalzinho. Gostando demais do produto. Valendo super a pena. E um hidratante também que eu gosto muito, gente. É esse hidratante da Neutrodina. Extra Care. Que hidrata a nossa pele sem deixar melequenta. Ainda mais eu que moro em cidade quente. Ultra leve absorção. Ultra rápida. Maravilhoso. Estou amando. Meninas, e para as mãos. Eu estou usando óleo de abacate. Extrato de calêndula. Loção desodorante hidratante para as mãos da Dolby. Gente, isso aqui é bom demais. Vocês não têm noção. Eu tenho aí da Avon. Eu tenho da Níbia. Não tenho outros. São só os três que eu tenho. Gente, a gente passa assim. Que cheirinho bom e maravilhoso. Nossa, e que hidratação. A mão também não fica melequenta. Dá para você mexer com tudo que você precisa. E que cheirinho maravilhoso. Eu estou amando. E uma coisa que eu também descobri há pouco tempo. Né, mulheres? Fiz até também aí uma resenha sobre ele. Que é o óleo de argã Inoar. Olha que coisa mais lindinha. Olha aqui. Já usei bastante, ó. Estou usando todos os dias. Depois que eu lavo o meu cabelo. Eu ponho na mão assim. Faço aqui, olha. Principalmente agora que eu refiz as minhas luzes. Então, estou usando todos os dias. Está sendo assim ótimo para o meu cabelo. Gente, acho que custou 10 reais. Não tenho certeza não. Milagroso, tá? Bom, 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 bom. Tudo de bom. E quero falar para vocês também em um perfume que eu estou usando muito. Que é o Avon Utopia. Surreal Utopia. Muito gostoso. Gente, que cheirinho bom. Muito gostoso. Estou amando, tá? Gente, nunca fui de comprar perfume da Avon. Mas eu andei pesquisando aí. E a Avon tem duas perfumistas muito famosas. Como eu não estou falando de perfume hoje. Eu não vou adentrar muito no assunto, não. Mas, às vezes, a gente olha com a cara feia para a Avon, né? Hum, perfume da Avon. Gente, é hora de jogar o preconceito fora. Vamos tirar esse preconceito aí, ó. Essas coisas acabaram. Essas coisas acabaram. Elas estão fora de época. Usar é tudo aquilo que a gente gosta. Que cabe na nossa pele, no nosso bolso. E ninguém tem nada com isso, não. Então, estou usando aqui esse protetor solar da L'Oreal. Maravilhoso. Mas que, infelizmente, não foi a tonalidade da minha pele. E como eu não gosto de perder nada do que eu compro. Olha, podem ver que está muito utilizado. Eu estou utilizando nos meus braços, ó. Vou até colocar aqui para vocês, ó. No meu rosto, gente, ele fica muito diferente da tonalidade da minha pele, tá? Até que nos braços vai. Mas, no meu rosto não deu certo. E eu não iria jogar meu dinheiro fora, né? Porque tudo tem preço. Então, eu arranjei um jeito de utilizar o meu produto que eu amei. Então, meninas. Por hoje, é isso aí. Quero falar dos favoritos do mês. E realmente eu estou utilizando esses produtos, tá, meninas? Esse mês aqui eu utilizei muito o Dove. O condicionador Dove de um minuto. E o shampoo seda. Então, meninas. A minha dica de hoje é esta. Eu quis falar sobre os favoritos do mês. Que aí vocês relembram. Aquilo que é bom, aquilo que não é. Se vai se dar bem com a sua pele ou não. Então, meninas. Por hoje, é isso. A minha diquinha é essa. E eu quero agradecer muito a você que ficou comigo até agora. e que assistiu esse vídeo. E se você utiliza algum desses produtos, deixa o seu comentário aí. Fala como ele age na sua pele. Se ele é bom ou se ele é ruim. A gente não tem que esconder nada aqui não. Até porque, né, gente? As marcas, elas se garantem sozinhas. Nós somos meras, meras. Nós somos apenas utilizadoras das marcas. Então, a gente tem que falar sempre a verdade. Porque o intuito do canal aqui é esse. Contar a minha experiência para vocês. Que pode ser um pouquinho diferente da experiência de vocês com o produto. Mas quem gostou, não deixa de deixar aquele like para mim não. Porque é muito importante para mim. Faz o meu canal crescer. E eu agradeço mais uma vez. E fiquem com Deus. Bye, bye.